A gente ainda tem tempo aqui para trazer informação nova e a gente vai tratar agora de como você vai ver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a ensaiar os melhores ataques a Bolsonaro no campo da corrupção. Eu trouxe bastidor agora há pouco a apuração do Caio Junqueira Luxuosa, você viu aqui também já na CNN. Lula falou hoje e criticou, perdão, o presidente Bolsonaro também atacou Luiz Inácio Lula da Silva, foi hoje durante a entrevista que deu à CNN. Dá uma olhada. Ele acha que eu tenho alguma ação sobre a Polícia Federal, eu posso interferir na Polícia Federal. Se eu pudesse, ele poderia também, ele teria evitado sim, que denúncias de corrupção concretas. E como é que se concretiza uma denúncia de corrupção? Com recursos que são devolvidos pelos delatores. Eles devolveram mais de 6 bilhões de reais especial à nossa Petrobras. Ou seja, o governo dele foi marcado pela corrupção. Deixo bem claro, o endividamento da Petrobras chegou no final do governo Dilma em 900 bilhões de reais. Isso teria que fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E o próprio Palocci, interação premiada, disse que tudo foi aparelhado no Brasil, exceto o Banco Central. A corrupção é a marca do PT. A CNN procurou a assessoria do ex-presidente Lula, que disse que basicamente Bolsonaro inventa mentiras para esconder os fatos. Gente, antes de passar para o próximo assunto, sobre a batalha nos tribunais, alguns dados. A delação de Antônio Palocci foi inclusive liberada por Sérgio Moro na reta final da disputa eleitoral em 2018, beneficiando bastante politicamente Jair Bolsonaro e o presidente volta a recorrer a ela. A delação de Antônio Palocci não conseguiu virar uma, uma denúncia robusta contra qualquer pessoa e chegou a ser criticada por órgãos, salvo engano, inclusive a Polícia Federal ou o MPF. Alguns dos dois que estavam ali, tinham a atribuição de negociar delações, disseram que ela não deveria ter sido aceita porque era um saco vazio, que não parava em pé.